Pessoal, eu ia gravar este vídeo lá na Feira Mística do Bosque, porém aconteceu algo incrível quando eu fui lá nas Cartas Ciganas. Vai aparecer no vídeo. Olá pessoal, eu inicio este vídeo pedindo compreensão a vocês pelo barulho, porque eu e o Hilton, lembram dele? Quanto tempo não aparecia, né? Eu e ele estamos aqui no meio de um Shopping Center, porque aqui no meio do Shopping está acontecendo a Feira Mística do Bosque, a tradicional Feira Mística do Bosque. E veja que legal, ocorrendo no meio do Shopping Center. Hilton, qual é a edição? É a nona edição da feira. A nona edição em 2019, começou no ano 2000? E 13, aqui no Shopping. Daí nesse meio tempo a gente viajou com a feira para outros lugares também, então por isso que é a nona edição. Muito legal, e o mais incrível é que ela fica no meio do Shopping, né? Todos os tipos de pessoas passam por aqui e se encantam com a feira. E tem a disponibilidade Búzios, Tarô, Astrologia, o que mais? Numerologia, Ixing, Cartas Ciganas, tem reiki, tem massagem. A ideia é justamente essa, de repente em um ambiente de muito movimento, de muito barulho, tu conseguir dar uma pausa para dar uma olhadinha nos astros, nos números, no que o Tarô fala e também fazer um reiki, trabalhar energia, fazer uma massagem para relaxar um pouquinho. Tudo isso acontecendo no meio do Shopping, isso que é o mais bacana. E Hilton, tem algum problema energético isso acontecendo no meio do Shopping? Na verdade, até ajuda, né? Porque quando a gente instala a feira, quando a gente prepara ela, já se forma ao redor da feira toda uma proteção energética para que não tenha perturbação de nenhum tipo de energia. Então ajuda o Shopping, ajuda as pessoas que estão trabalhando e ajuda aqueles que vêm também aqui para fazer os atendimentos, as consultas. Hilton, me diga por que tu desapareceu do canal por uns tempos, sabe? O que as pessoas perguntaram? O que dele é o Hilton? Na verdade, bastante atividade, bastante trabalho. Graças a Deus, bastante atendimento na clínica, lá no nosso espaço, né? Pessoal, estou aqui dentro de uma cabine. Estou aqui com o Christian. Ele faz massagem terapêutica, aquelas super relaxantes para aliviar o estresse do dia a dia. E ele aplica reiki também. E a minha pergunta para o Christian no primeiro momento é como é que é aplicar reiki, que geralmente tem silêncio, uma música tranquila, no meio do Shopping, que tem um barulho considerável. Pois é, estamos aqui em meio a um ambiente mais turbulento, digamos assim, né? Por isso, esse ano, novamente eu vim para a feira, mas eu trouxe um diferencial, um fone. Um fone com uma música bem relaxante. Então eu oriento as pessoas que vêm até aqui para que se concentrem na música. O reiki, no caso, a energia flui e já vai relaxando. Ou, se for o caso da massagem, os movimentos de massagem que já vão relaxando o corpo. Enquanto a música faz esse trabalho, tem uma aguinha bem boa, bem relaxante. Foi uma boa ideia dos fones. É só a pessoa trocar o foco da mente, né? Se concentrar nas energias de cura, nas energias elevadas. E eu acho que quem está aproveitando bastante deve ser quem trabalha por aqui, é verdade? Com certeza. Imagina, saindo uma folguinha do trabalho e vem fazer uma massagem terapêutica com reiki. Volta lá, que é uma pluma. Volta vibrando, né? Volta super disposto para continuar o trabalho. É bem legal, bem legal mesmo. O pessoal tem procurado bastante. O ambiente do shopping, ele geralmente é um pouco... Gasta bastante as energias, né? Então recuperar é o fluxo, né? De pessoas. A energia da feira já traz algo diferente para o shopping, né? Então a egregora que a gente chama, que é o conjunto de energias desse ambiente, já traz algo novo para o shopping. E cada tenda tem a sua específica para trabalhar nas pessoas que vêm até aqui, né? É uma energia diferente, já torna as coisas mais leves. Passa aqui por dentro, já tem todo o ambiente, as árvores que o Wilton trouxe, as plantas. Toda essa área. Esse ambiente mais natural. Temos o nosso maguinho ali também. Então, isso tudo já... É tudo planejado, né? Para que de forma energética a gente já... Só de a pessoa chegar aqui, mesmo que ela não venha nenhuma tenda, já se sinta melhor. Com certeza se sente. Deve ter um... Ficar mais calmo o ambiente só por ter este local propício para isso aqui embaixo. Viu? Tem até sino tibetano no shopping. Do tarô cigano. Ai, é bom mesmo. Não precisa parar. O filme hoje tem 15 minutos, né? E daí, Pedro, o barulho do shopping desconcentra ou ajuda a concentrar? Sabe que não desconcentra? Tem até sino tibetano. Tudo que toque com mãos, ela faz um equilíbrio energético. O que que acontece quando a pessoa tem a pressão arterial alterada? É que ela tá com estresse muito avançado. Então, torna um ciclo. Tu tá nervoso, a tua pressão aumenta. Então, é um ciclo. Então, né? Tu vai fazer a massagem uma vez na semana. Ela vai equilibrar todo o teu organismo, todo o teu energético. E a tua pressão vai voltando ao normal. Porque se tu tiver nervoso, a pressão naturalmente vai aumentar. Então, a cadeira, ela é bem importante nesse fator, né? E muitas pessoas não conhecem o benefício que faz essa cadeira. Muitas pessoas não têm o conhecimento do quanto ela é benefício pra gente. Vera, porque tu falou uma coisa importante, né? Porque um dos maiores problemas hoje em dia é o estresse. As pessoas andam muito estressadas e o estresse é um dos piores venenos pro corpo, né? As vezes pensa que é alimentação, alguma coisa assim. Mas o estresse é o pior veneno que tem pro corpo, né? Acaba com as células, com a pessoa, deixa ela estressada. E ela estressada não faz nada direito, né? Fica ansiosa e a ansiedade é muito ruim. E daí, o que que causa o estresse? A depressão, a pressão alta, todos os malefícios que tem, né? E como eu vi ali que a cadeira é quick, um massage, né? Uma massagem rápida. Então, é rápido? Ela leva de 20 a 30 minutos. Qualquer espaço, pode ser em qualquer evento, em palestras. Aliás, eu vou deixar o contato de todos que eu falei aqui hoje, aqui embaixo, caso você se interesse. Sim. E, Rita, qual que é a mais procurada daqui? O oráculo mais procurado é o Búzios. Na verdade, tem sido o Tarô. O Tarô tem sido mais procurado e depois Búzios. Justamente por causa que o Búzios, ele é um oráculo que fala... É a voz do orixá, então ele é bem direto. Quando tem alguma coisa que é mais cabulosa, assim, que a pessoa não tá conseguindo entender o efeito, da onde vem a origem daquela situação, então ela vai pros Búzios, que daí é revelada. E o Tarô, ele consegue ir falando sobre todas as áreas, né, na tiragem das lâminas. Então, a gente tem o Tarô Cigano e tem o Tarô Marcélia, o Tarô das Deusas, enfim, são vários tipos de Tarôs que podem ir revelando, né, cada área. E daí as pessoas têm buscado mais o Tarô. A gente entrevistou no passado, né, o Tarô, a Beth Lisa, a gente entrevistou. Vou deixar a recomendação aqui. E entrevistamos também o Búzios com o pai... Maurício. Com o pai Maurício. Maurício, vou deixar aqui a recomendação. Não quer sentar? Sentar. Às vezes sentando é melhor. Qual que é o teu nome? Eu sou Jean-Brasil. Jean-Brasil, Luiz. Qual é o teu oráculo aqui? O meu oráculo é o Tarô Cigano e o Tarô de Crowley. O Cigano é o menor, esse aqui, e o Crowley é um pouquinho maior, são cartas um pouco maiores, eles se dividem em dois, na verdade em três tipos de cartas, o Tarô de Autoconhecimento. Arcanos maiores, arcanos menores, realeza. E é uma coisa fascinante. Eu faço isso só há 25 anos, então acho que conheço um pouquinho. 25 anos, puxa! É, uma vida, né? E o que as pessoas mais querem saber dos Tarôs? Assim, existem dois tópicos bem importantes. Um deles é o profissional. E aqui, ao menos na região de Santa Maria, o pessoal se preocupa muito com isso. A impressão que dá é que essa cidade é uma cidade de transição, onde venho aqui pra aprender, venho aqui pra exercitar e depois eu vou ganhar o mundo. O segundo quesito é o amor, os relacionamentos. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade pra entender o que se passa com elas. E o Tarô tem essa coisa da possibilidade de esclarecer, de tornar mais claro o que está acontecendo. E eu vi que tu toca esse sino e qual é a função? É, esse sino é um sino de abertura de trabalho, é um sino tibetano. É bem legal, se vocês quiserem eu posso até tocar pra ouvirem, ó. Ó, chegou a vir o vento. A gente tava lá na outra barra aqui e a gente ouvia o sino periodicamente. É, o sino ele é usado pra abrir, pra fazer a invocação dos elementos, né? Que os elementos fazem parte do meu trabalho. Eu sempre trabalho ancorado, ou seja, tenho terra, fogo, água e ar. A ancoragem é porque ela representa os quatro naipes do Tarô. Então existe uma interligação entre a ancoragem que é feita com o instrumento que se trabalha. Assim a gente consegue instalar os quatro elementos, pra poder trabalhar em harmonia com o universo. A ritualícia de cada profissional, ele depende muito do conhecimento, da habilidade e da forma como ele encara o seu trabalho, né? Então, se vocês olharem atrás aqui, a gente tem os quatro elementos também refletidos nas costas do Tarô. O vermelho é o fogo, o azul é a água, o amarelo é o ar, o verde é terra. O branco é o éter, que é a inteligência ou a capacidade de cristalizar ou tornar claro as intenções do Tarô. Pra isso precisa de um intérprete. Eu. Que legal. Você quer fazer alguma pergunta? Uma pergunta. Eu vou falar pra vocês e mostrar o que eu perguntei para as cartas. E foi incrível, mas antes eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Eu preciso dizer que eu iria gravar neste vídeo uma coisa que eu preciso dizer pra vocês. E eu iria dizer pra vocês que o canal vai dar um tempo, vai precisar dar uma pausa grande. Porque eu irei tirar férias, então por uns 15 dias irá ficar sem vídeo no canal. Só com a meditação mundial nas segundas-feiras. E o que eu perguntei para as cartas foi exatamente isso. Eu perguntei sobre o futuro do canal. Mas lembrem-se que eu iria gravar este vídeo aqui falando que... Agradecendo por todos que acompanham, dizendo que eu iria dar uma pausa porque eu iria entrar em férias. Então durante uns 15 dias não haveriam vídeos aqui no canal, com exceção da meditação mundial. Então foi muito incrível porque olha a resposta das cartas para a minha pergunta que foi sobre o futuro do canal do Papa. Só repetindo então, foi perguntado sobre o blog, o futuro do blog. Isso, do canal. Do Pedro. A síntese é um resumo. Passado, presente e futuro. A síntese diz o seguinte. Trânsito. Trégua. Momento de dar uma parada... Gente, é justamente, vou fazer férias. Tá, momento de dar uma parada, repensar, reestruturar. Trégua é quando a batalha está cansativa e ela precisa ser renovada. É como se você tivesse que traçar outras estratégias, outros planos e mudar a fórmula que você está usando hoje. Trust a trégua. Tenha calma e respire fundo para traçar um novo projeto, um novo planejamento para o futuro. Passado. Quando você começou, Pedro, muita gente desconfiava e achava que você não ia ter sucesso, que você não ia conseguir atingir os teus objetivos. Na verdade, havia uma torcida contrária para que você se ferrasse, porque queriam tirar e tomar a tua ideia. Pena que eles não conseguiram, né? Porque é muito trabalho, né? Tudo bem, essa é a tua parte. O Tarot está dizendo só para mim que haviam armadilhas e ciúmes querendo ser melhor que o Pedro no seu projeto. Gente, aconteceu. O presente fala o seguinte, ó. Ainda tem muita coisa pela frente, a gente vai olhar no futuro. Mas o presente fala de sorte. Eu quero falar de competência. Eu quero falar de atitude positiva. Quando a gente tem estrela e acredita em si mesmo, não existe nenhum outro elemento que consiga bloquear a tua luz. Então, quero te dar os parabéns, você está no caminho, só não para. Se parar de brilhar, ofusca a si mesmo. Entende? Não para. Não para. Não para de acreditar em você. Não para de acreditar na tua postura. O que você está fazendo, tenta melhorar sempre. Busca recursos. Aprende com aqueles que tiveram sucesso. Mas não deixa de fazer bem feito o que você faz. Tá? Futuro. O futuro revela a magia. Você tem que tornar o teu negócio um pouco mais rentável. Ele tem que pagar as tuas contas. E para isso, você tem que ter firmeza. Quando você for vender, você tem que mostrar que você acredita no que você está fazendo. E dar provas de resultado. As pessoas querem resultado. E você tem os resultados. Então, você tem que usar isso ao teu favor. Mas não seja tão flexível e não ceda tanto. Como você vai agir? Uma carta. Você tirou a carta no número 27. O aviso. O tarot quer te dar um aviso. Mas tem contratos novos surgindo. Tá? Você tem que levar e profissionalizar aquilo que hoje é amador. Tornar profissional. Vender anúncios. Fazer a coisa assim ó. Que te dê uma estabilidade e uma tranquilidade. Que você não tem que correr atrás de problemas. E sim soluções. Para você poder ver as coisas de uma forma mais ampla. Quando eu tenho preocupação com a conta de luz que vai vencer amanhã. Eu não consigo pensar hoje no que eu preciso fazer. O que eu posso fazer de melhor. Quando eu não tenho essa pré-ocupação. Eu consigo me organizar. Para poder dar valor ao que eu faço. Qual vai ser o resultado Pedro? Uma carta. O resultado que você vai encontrar. É terceirizar o trabalho. Colocar outras pessoas para fazer a parte chata. Para você. Para isso você precisa confiar. Tem tempo. Exato. É a parte chata. Quando a gente gosta do que faz. A gente se diverte. A gente faz com amor. E se diverte. E deixa os outros fazendo a parte de burocrática. Pagando as contas. Fechando o contrato. Respondendo e-mail. Mas só tem que estar muito alinhado com a tua forma de pensar. Não adianta você pensar em fazer as coisas bem feitas. Fazer com amor. Fazer com carinho. E aí você pega uma secretária que manda os outros se ferrar. Entendeu? Não vai fechar. Alguma coisa está errada. Por enquanto era isso Pedro. Eu sei que você gostou muito. Que você não quer mais ir embora. Tem mais do que mais chance. Gente foi um prazer estar com vocês. Eu sou o Jean Brasil. Sou de Santa Cruz do Sul. E sou proprietário do Mercado da Bruxa. Se vocês lembram. Eu não esqueci. 15 anos de Santa Maria. Não dá para esquecer. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Um abraço a todos. Gente eu achei realmente incrível o Tarot Cigano com o Jean Brasil. Foi fantástico mesmo. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Vale a pena ver. Vale a pena. Acho que ele faz atendimento online. Acredito que ele faça. Vou deixar o Whats dele aqui. Certo? Vale a pena para você ver qualquer questão da sua vida. E ele me disse exatamente tudo aquilo que eu pretendo fazer. Acompanhe pelo Instagram. Porque no Instagram eu estarei mostrando minhas férias. Eu estarei só por lá nesse período. Eu também pretendo trazer alguém para me ajudar de uma forma mais prática. No ambiente de curso. Nas respostas. Nos e-mails. Em todos os lugares. Que são as coisas que eu não estou conseguindo ter tempo para fazer. Porque felizmente é muitos e-mails. Muitas mensagens. E é claro pessoal. Eu vou mudar. A maioria dos quadros do canal serão mudados. Alguns ficarão. Outros sairão. Então muitos quadros aparecerão. Muitos quadros deixarão de existir. Novos quadros virão. Isso eu irei decidir depois que eu deixar minha cabeça esparecer. Minha mente esparecer. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa por algum momento né. E geralmente faz isso nas férias. Esparecer. Deixar tudo de lado. Para que quando a gente volte. A gente consiga ver de fora. Então com uma cabeça nova. Com uma cabeça diferente. E então ter mais soluções. E mais ideias. E também renovar os conteúdos para trazer para vocês. Mas vocês podem ter certeza que não irei parar. O canal do Pava não vai parar. Certo gente? Só vai dar uma pausinha para se repaginar. Para ficar ainda melhor para vocês. E também para os novos cursos que vem por aí. Certo? Então eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço. E até mais. Tchau... 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 Obrigado.